Bora, fique calmo, tá comigo, tá com Deus, fique de boa, vai tá do céu. De boa, mano, eu tenho só respeito ao meu pai, né? Vê que ele não gosta dessas brincadeiras aí, velho. Fique suave, fique suave, que a gente tá com o senhor lindo. Bora, senhor lindo, vem cá. Boa família. E aí, pai? Deixa eu te falar. Tem quantos minutos aí? Bora, 30 minutos só, pra poder gravar aí, aí. Bora. Se liga aí, a música vai bater, velho. Já vi tudo, já vai bater tudo. A gente faz uma rande aqui, rápida, coisa rápida. Tem 30 minutos de risco. Fácil, velho, eu te enroloque, velho. Rave, coisa rápida. Pega aí, pã, pã, pã. Bota, vai, mete mão, vai, mete mão, vai, mete mão. Bora, bora, bora. O que é isso aí? Foi duro, velho. Marcou a gravação ainda. A música aqui é super da Pocil. A atualização de quem é isso aqui? Dos caras aqui da gente, todo mundo junto aqui. A gente tá com a música, se eu pede que ele tá comigo aqui, ó. Uma família só, tá ligado? Sem falha, parem negócio de gíria comigo, né? Ele não gosta de gíria, não. E você cale sua boca também, hein? Você cale sua boca. A gente prepara nós pra vocês ligarem aqui, vai. Bora, idiota. A gente tá cheio de problema, então vai ter que amassar tudo. Então pegou e amassou, né? É isso aí. Então vem com nós, quero esse jeito aí, ó. Vem que vem, vem. Ó, pega um problema, pega e amassar. Ó, pega um problema, pega e amassar. Pega o problema, pega e amassar. Ó, calma novinha, segura o coração. Ó, faz o Tik Tok no passinho do anão. Essa tá estourada, essa tá estourada. Pega e amassar. Pega e amassar. Pega e amassar. Qual é o nome do passinho, seu lindo, joga de ladinho Jogando de ladinho, jogando de ladinho Jogando de ladinho, jogando de ladinho Pega o problema, pega e amassa Pega o problema, pega e amassa Pega o problema, pega e amassa Calma novinha, segura o coração Faz o tic-toc no passinho do verão Essa tá estourada Sai do chão, sai do chão Pega e amassa 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 Pegou problema, não pegou problema Desde pequeno, desde pequenininho Seu Arlindo vem jogando o passinho Desde pequeno, desde pequenininho E o seu Arlindo vai jogando o passinho Vem no passinho, vem jogando de ladinho Vem no passinho, vem jogando de ladinho Jogando o passinho, vem jogando de ladinho Qual é o nome do passinho, seu Arlindo? Joga de ladinho, jogando de ladinho Jogando de ladinho, jogando de ladinho Qual é o nome do passinho, seu Arlindo? Joga de ladinho Qual é o nome do passinho, Du? Joga de ladinho Vem no passeio, vem jogando de ladinho Vem no passeio, vem jogando de ladinho Vem no passeio, vem jogando de ladinho Confio na minha ideia aqui Confio em seu dedo? Cadê o microfone? Você pode ficar fazendo essa banana, vai Dá-lhe vlog, meu Então encerra a banda aqui, ninguém faz mais nada não, acabou Não vai embora você? Não tem microfone, não tem nada então, não toca mais, faz show, faz nada Bota aí, não é só pra, aqui não dá não pra botar lá? Não vai não, porque o cachimbo aqui é tudo aqui É Caetano Veloso pra botar com os pedestais? Bota lá Bota lá, agora, aberta o carro Então bota esse carro aqui Se eu chamo pra reunião Eu não entendo, eu não chamo pra reunião, eu não falo Então, então faz isso aqui Iago, você se governa Fim de gravação, deu tudo certo Graças a Deus Tá comigo, tá com Deus O Sr. Arlino que viu de longe, tá aqui também, tá com nós Homem aí Posso falar vocês aqui? Por favor Eu também Eu também Você é da banda? Ele gravou aí, né O Banana desgravou, porque eu tô ocupando aqui Ó Vocês tomaram essa atitude sem falar comigo Principalmente você E você veio sem minha autorização Como eu falei anteriormente Foi com autorização de quem? De Dum De Dum Eu sempre fico E aí